Música Não só ouço as ondas quebrando no mar Triste quando a praia deserta está Sem meu amor Fico a chorar, a chorar, a chorar Vejo gaivotas voando a cantar Ouço o sussurro das ondas do mar Na areia branca Eu canto a rolar, a rolar, a rolar Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando sem eu merecer Se eu soubesse onde ela mora Juro, partiria voando agora E nos seus braços E adormecer Música Vem, vem o vento trazendo canções Vem, vem o vento trazendo canções Música Eu canto a rolar, a rolar, a rolar, a rolar Juro, partiria voando agora E nos seus braços E adormecer